De uns tempos pra cá você mudou seu jeito Tá diferente, não me dá mais carinho Senta aqui do meu lado, explica isso direito Porque nosso romance tá a maior confusão Esse seu coração tá tipo bolo sul Sou eu que estou sofrendo com o desprezo de quem amo Tá gelado, tá complicado Somente o amor pode acalmar essa situação Esse seu coração tá tipo bolo sul Sou eu que estou sofrendo com o desprezo de quem amo Tá gelado, tá complicado Somente o amor pode acalmar essa situação Eu te dou atenção, mas só que você me ignora Te peço pra ficar, mas você diz que vai embora Seu coração tá parecendo cascatas de gelo Você deve tá achando que eu sou o seu brinquedo Menina, vê se leva o nosso lance a sério Antes que eu enlouqueça e troco você pro frevo Tudo que eu faço você vira e diz que não tá bom BG Mixer Esse seu coração tá tipo bolo sul Sou eu que estou sofrendo com o desprezo de quem amo Tá gelado, tá complicado Somente o amor pode acalmar essa situação Esse seu coração tá tipo bolo sul Sou eu que estou sofrendo com o desprezo de quem amo Tá gelado, tá complicado Somente o amor pode acalmar essa situação Não vou ficar perdendo tempo adulando você Decide logo o que cê quer que eu vou entender Nossas ideias tão completamente desigual Te amo, mas minha paciência tá de zero grau Viver assim não é normal, tá complicado O seu defeito é esse seu peito gelado Eu sempre quis uma vida melhor pra nós dois Mas estou vendo que meu esforço foi em vão Suas amigas vivem te dizendo Uou, que cê não sabe o que cê tá perdendo Uou, vai viver do seu jeito Que eu vivo do meu jeito Mas por favor melhora esse seu coração E se seu coração tá tipo bolo sul Sou eu que estou sofrendo com o desprezo de quem amo Tá gelado, tá complicado Somente o amor pode acalmar essa situação E se seu coração tá tipo bolo sul Sou eu que estou sofrendo com o desprezo de quem amo Tá gelado, tá complicado Somente o amor pode acalmar essa situação Somente o amor pode acalmar essa situação E se seu coração tá tipo bolo sul E se seu coração tá tipo bolo sul